Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça E hoje meus amigos, eu vou trazer um vídeo pra vocês falando um pouco sobre os benefícios dessa planta maravilhosa aqui pra nossa saúde Essa daqui, pra quem não conhece meus amigos, é a serralha A serralha, ela é parente do dente de leão com uma diferença O dente de leão dá lá coladinho na terra, ele é bem rasteiro E a serralha, ela pode chegar até 1 metro de altura Então essa é uma diferença, facilmente aí você consegue identificar o dente de leão da serralha E existem dois tipos de serralha, essa daqui, que é a serralha comum E existe a serralha brava também, que é uma muito parecida com essa, com quase todas as características Só que ela tem alguns espinhos na ponta Se você passar a mão assim, você vai sentir os espinhos Mas as duas tem as mesmas propriedades As duas são punks, plantas alimentícias não convencionais E podem ser consumidas Essa daqui você pode consumir em salada, pode consumir refogada, em chá Pode consumir em bolos, você pode fazer o que fizer com ela Com a outra também você pode fazer Tendo cuidado com os espinhos Então em salada não fica legal você consumir ela devido aos espinhos E ela traz diversos benefícios aí para a nossa saúde Dentre elas, ela é antioxidante, o que combate radicais livres Prevenindo uma infinidade de doenças e até prevenindo alguns tipos de câncer Porque o antioxidante, a planta que tem propriedades antioxidantes Ela ajuda muito o nosso organismo a combater diversos tipos de doenças Ela também possui propriedades anti-inflamatórias O que previne diversos tipos de inflamações Uma planta muito nutritiva Que também ajuda a diminuir a glicemia no sangue Ajudando assim diabéticos Quem é diabético, consumir essa planta pode ajudar muito Também ajuda a reduzir o colesterol ruim Pessoas que tem vitíligo Ela possui diversas substâncias que ajudam Auxiliam no tratamento do vitíligo Então você pesquisar aí mais sobre a serralha Tenho certeza que vai melhorar muito a sua saúde A sua qualidade de vida Ela também possui propriedades que diminuem a ansiedade Para pessoas aí que são muito ansiosas Tem problemas com ansiedade O consumo da serralha pode ajudar muito também Essas folhas aqui, você bater até em suco Você pode utilizar ela E você pode consumir também As raízes Lugar que tem muito, lugar que tem pouco Você não vai sair retirando todas Mas lugar que tem bastante Você vai retirar, vai pegar as raízes E vai fazer o chá Isso daqui você vai fazer a salada E vai consumir Então você vai consumir de duas formas E vai ser maravilhoso aí para a sua saúde Não apresenta toxicidade Então você pode consumir ela sem medo Não vai ter nenhum problema aí na sua saúde A não ser que você tenha alguma alergia à planta Mas isso é só suspender a utilização Que não vai causar dano nenhum aí à sua saúde Uma planta que não tem toxicidade Que só vai trazer bem aí para a sua saúde Tá bom meus amigos? Espero que vocês tenham gostado dessas informações Essas aí foram algumas dicas Algumas informações sobre a serralha Então pesquise aí Utilize essa planta à vontade aí na sua vida Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like, deixa o comentário E compartilha esse vídeo em grupos de WhatsApp Com o maior número de pessoas Para a gente levar conhecimento E trocar conhecimento com cada vez mais pessoas Tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu!